Bem-vindo ao Pagode da Tia Gessy. Hoje vou mostrar pra vocês uma lembrança que guardo comigo há muito tempo. No dia 28 de outubro de 1988, eu tive a felicidade de receber no meu pagode um dos maiores sambistas da história. Com vocês, Almir Guinetto. Se inscrevam aí no meu canal e fiquem ligados. Um beijo da Tia Gessy. Um beijo da Tia Gessy, um beijo da Tia Gessy.